Planos frustrados Dias nublados Me pergunto por que foi Que eu sonhei Mar agitado Tempo fechado Já não faz sentido As rotas que tracei Mas o dono deste mar Também é meu dono Ele não me abandonou Eu sei Está me ensinando Me ensinando a depender Me ensinando a confiar E até a perceber Quando é hora de parar Não parar de avançar Mas parar pra lhe escutar E entender que lá de cima Minha rota Ele vem E altera o caminho E dá rumo ao barquinho E assim me guiará Ao lugar seguro Acalmaria Tenho a promessa De quem não erra Que do outro lado sim Eu chegarei Não estou sozinho Tenho comigo A quem nada lhe resiste Pois errei Sim, o dono deste mar Também é teu dono Ele não te abandonou Eu sei Está te ensinando Te ensinando Te ensinando a depender Te ensinando a confiar E até a perceber Quando é hora de parar Não parar de avançar Mas parar pra lhe escutar E entender que lá de cima Tua rota Ele vem E altera o caminho E dá rumo ao barquinho E assim te guiará Ao lugar seguro Acalmaria 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 Obrigado.